Olá, vamos falar hoje sobre a pimenta do reino, mocinha ou vilã. Conheça os benefícios e alertas de seu consumo. De sabor picante e aromático, a pimenta pode garantir muitos benefícios para a saúde. Também conhecida como pimenta preta, a pimenta do reino é um dos temperos mais utilizados no Brasil e no mundo. Segundo a nutricionista Ana Paula Moura, ela é considerada um nutracêutico, ou seja, um alimento capaz de proporcionar benefícios à saúde, como a prevenção e o tratamento de doenças, contando sempre com comprovação científica. De sabor picante, esta especiaria possuir variedades de cores e sabores, adicionando mais sabor aos alimentos. Originária da Índia, este tempero é utilizado desde a antiguidade, tendo maior procura a partir do século XIV, quando a dificuldade em obtê-lo aumentou o seu valor, tornando-se parte da história mundial devido às expedições em busca de especiarias, as quais inclusive mudaram o mapa mundial, possibilitando a descoberta de novos países. Atualmente o Brasil é um dos maiores produtores deste tempero. Saudações e seja bem-vindo ao canal Natureza da Amazônia, peço se inscreva e deixe seu like para fortalecer o canal e compartilhar com os seus amigos e familiares para eles poderem conhecer a nossa história de conhecimento e vamos por vídeo. Os benefícios que a pimenta do reino oferece Muito utilizada na medicina alternativa, a pimenta é rica em ferro, cálcio, zinco, potássio, magnésio, cromo, manganês e vitaminas A e C. Confira seguir alguns dos benefícios proporcionados pelo seu consumo de acordo com a nutricionista. Função antioxidante Ela é capaz de diminuir a produção de radicais livres, substâncias tóxicas que podem trazer alguns malefícios ao organismo, como facilitar o aparecimento de células cancerígenas. São termogênica Assim como a maioria das pimentas, este tempero tem um efeito emagrecedor, já que acelera o metabolismo, resultando em um aumento do gasto calórico, explica a profissional. Efeito anti-inflamatório Segundo Ana Paula, existem vários estudos que comprovam esta ação da pimenta preta, aliviando até sintomas de doenças reumáticas como artrite e atrose. Melhora o estado de humor Como esta especiaria ajuda a estimular a produção de serotonina, ela promove uma sensação de felicidade, causando uma melhora do humor. Melhora a absorção de alguns nutrientes Ela possui uma ação que aumenta a biodisponibilidade de alguns nutrientes como betacaroteno, seleno e vitaminas do complexo B, os quais são absorvidos com mais eficácia na presença de piperina, revela a nutricionista. Ajuda para uma melhor digestão Sua ação no trato gastrointestinal faz com que aumente a produção de ácido clorídrico, que melhora a digestão das proteínas, evitando sintomas de má digestão. Ativa o sistema circulatório Seu poder de acelerar o metabolismo ajuda a ativar o sistema circulatório, aliviando dores e prevenindo problemas vasculares. Estimula a memória e atividades cognitivas Este efeito se dá pela presença da piperina, substância a qual estimula comunicações nervosas. Tempero de uso recorrente Adicionar a pimenta pode realçar o sabor dos alimentos, além de garantir todos os benefícios acima mencionados. Basta adicionar pequenas porções nas refeições e comprovar seus efeitos. Os perigos da pimenta do reino Em relação às contradicações desta especiaria, a nutricionista destaca que pessoas alérgicas a este tempero devem evitá-la. A única ressalva em relação a seu consumo frequente seria devido ao seu ardor, devendo ser evitada por pessoas que possuem problemas gástricos como gastrite, úlceras, diverticulite e hérnia de hiato, complementa a Ana Paula. Os diferentes tipos de pimenta do reino Apesar de sua versão mais conhecida ser a pimenta preta, existem algumas variações desta especiaria. Na espécie piperinegrum é possível se utilizar a pimenta verde, branca e preta, todas em um diferente estágio do mesmo grão. Já a pimenta rosa diz respeito a uma espécie à parte. Confira seguir as diferenças e características de cada uma delas segundo a nutricionista. Verde, está obtida através da colheita imatura do grão, o qual será desidratado e colocado em salmoura para seu consumo. Esta é a versão mais aromática do grão. Branca, adquirida a partir da colheita do grão já maduro, o qual será descascado e posto para secar. Verde, variação mais utilizada, é garantido com a colheita do grão imaturo, o qual passará por um processo de fermentação, devendo então ser posto para secar. Rosa, fruto da arueira, não é derivada da mesma espécie que a pimenta preta. Também chamada de falsa pimenta, esta não possui sabor picante, sendo aromática e muito utilizada para a decoração culinária. Fatores como picância, aroma e usos culinários se alteram de acordo com a variação escolhida. Dentre as mais populares estão a pimenta preta e a branca, onde ambas passam por um processo de secagem ao sol. Formas de uso Se comumente utilizado em receitas salgadas, cada vez mais opções doces possuem seu sabor realçado a partir da adição desta especiaria. Encontrada facilmente no mercado, confira as opções mais comuns de consumo deste ingrediente. Em grãos, segundo a profissional, está é a melhor maneira de consumir a pimenta do reino. Suas inúmeras propriedades são preservadas dentro dos grãos e liberadas a cada vez em que esta for moída para uso imediato no alimento, orienta. Formoída Apesar de ser a forma mais prática, a qual já que vem pronta para o consumo, Ana Paula revela que esta forma de apresentação vai perdendo as propriedades culinárias e terapêuticas com a industrialização, devendo ser evitada. Existe ainda a possibilidade de utilizar os grãos inteiros para aromatizar pratos, além de deixar o visual mais belo e convidativo. Vale soltar a imaginação e adicionar este ingrediente, tanto em preparações doces quanto salgadas. São propriedades benéficas para a saúde, assim como as outras espécies de pimentas. A pimenta do reino pode ser consumida diariamente, desde que em doses moderadas, por quem não possui doenças do trato digestório. Com sabor picante e aroma marcante, é capaz de incrementar o sabor de qualquer prato. As informações contidas nesta página têm caráter meramente informativo. Elas não substituem o aconselhamento e acompanhamentos de médicos, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física e outros especialistas. Se você gostou do canal Natureza da Amazônia, peço novamente o seu que se inscreva e deixa seu like para fortalecer o canal Natureza da Amazônia e compartilhar com os seus amigos e familiares para eles poderem conhecer a nossa história de conhecimento e despeço-me por aqui vai.